Em Limeira, a Casa Betânia, que acolhe familiares de pacientes que estão internados na Santa Casa, está precisando de ajuda. Ana Paula Meneghetti, conta pra gente. Pra casa se manter em funcionamento, ela precisa de doações e de voluntários também. E quem tem mais informações sobre todo o trabalho aqui da casa, as doações que são necessárias, é a Camila Cicolin, que ela é assistente social aqui da Casa Betânia. Camila, bom dia, né? Quais doações vocês precisam? Bom dia. Por ser uma entidade, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente faz campanhas de doações de alimento, itens de higiene, limpeza, né? E também itens pro nosso bazar interno, que a gente faz pra complementação das ações na casa. E como as pessoas podem ajudar a casa, Camila? Dessa forma, fazendo as doações diretamente na casa, ou de forma financeira, através do PICS, depósitos, né? Todas essas informações tem no nosso site, nas redes sociais também. E procurando toda a equipe aqui da casa pra fazer, então, essa ajuda, que for da melhor forma pra pessoa que queira ajudar. Muito obrigada, Camila. Ana Paula Meneghetti, de Limeira.